A forma orgânica, a gente, pelo menos para mim, me vem na cabeça muito o que o Niemeyer falava. O corpo humano não tem reta, ele é cheio de curvas, é uma coisa mais suave, então ele gostava de usar isso nos projetos. As linhas puras eu acho que são linhas mais racionais e eu entendo que elas causam um aproveitamento melhor do espaço. Elas preenchem as quinas, os ângulos e acabam soltando um espaço de circulação mais livre. Uma das vantagens de trabalhar com os móveis da Artefato é justamente essa, vamos dizer, a dinâmica que ele proporciona no uso. O próprio purf que a gente está usando, ele é arredondado, então ele já gera uma posição de sentar que você próprio escolhe, ele não fala aonde você tem que chegar, então isso é que eu acho bacana na forma orgânica. Eu acho que é tudo que a casa precisa, né? Um lugar de descanso, de recompor as energias, então eu acho que tem a ver a cor, tem a ver a textura. Então isso proporciona um móvel diferenciado, isso é Artefato. Artefato 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 Artefato